A presidenta Dilma Rousseff defendeu ontem em pronunciamento nacional de rádio e TV que todos os recursos do petróleo e do pré-sal sejam usados exclusivamente na educação. Os recursos correspondem a uma espécie de compensação financeira paga por empresas exploradoras do petróleo na camada do pré-sal. Em 2012, os royalties somaram 25 bilhões e 600 milhões de reais. Um governo só pode cumprir bem o seu papel se tiver vontade política e se contar com verba suficiente. Por isso, é importante que o Congresso Nacional aprove nossa proposta de destinar os recursos do petróleo para a educação. Em dezembro de 2012, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 592, propondo que 100% dos royalties do pré-sal e as participações especiais arrecadados com as futuras concessões de petróleo e gás sejam destinados para a educação, ciência e tecnologia. Mas em abril deste ano, os parlamentares suspenderam a tramitação da MP até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a constitucionalidade da lei dos royalties. Como a validade da medida provisória 592 termina no dia 12 de maio, a Presidência da República enviou o novo texto ao Congresso Nacional. O Brasil vai continuar usando instrumentos eficazes para ampliar o emprego, o salário e o poder de compra do trabalhador. Mas a partir de agora, vai privilegiar como nunca um instrumento que mais amplia o emprego e o salário, a educação. A camada pré-sal está localizada no fundo dos oceanos e se refere ao conjunto de rochas formadas por sal petrificado. Abaixo deste expresso sal está o petróleo. Em 2006, a Petrobras descobriu o petróleo no pré-sal do Brasil, em áreas com profundidade de até 7 mil metros. Atualmente, o petróleo é explorado nesta camada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As plataformas estão localizadas nas bacias de Campos e de Santos, distantes até 400 quilômetros do continente. A Petrobras estima que as reservas de petróleo existentes no pré-sal brasileiro cheguem a 100 bilhões de barris. O objetivo da estatal é chegar em 2017, produzindo por dia 1 milhão de barris de petróleo da camada do pré-sal. Em março, a produção de petróleo do pré-sal alcançou 300 mil barris diários.